Fala galerinha do youtube, beleza? Aqui quem tá falando é Vinicius Vaz, com um vídeo agora trazendo uma solução pra vocês pra esse problema que acontece no Warface com alguns plays, da mira tá puxando galera. Bom, pode ser duas coisas galera, ou o Radical de vocês, o Overlay pode estar ativado e ele faz com que puxe a mira, vou ensinar, tá ensinando a vocês a como desativar o Overlay do Radical, você vai vir bem aqui, você vai vir em System, Overlay, você vai apertar aqui, aqui deveria estar alguma coisa no meu porque eu já tirei, vou botar aqui, só pra ensinar, ensinando a vocês. Vocês vão apertar um clique e apertar o botão do Windows de vocês, vai ficar em branco, vou dar um clique no mesmo, apertar, vai ficar em branco e vai ficar em branco e você dá um save. Pronto, já tá desativado o Overlay do seu Radical, se for o Radical que estiver puxando essa mira, já não vai ter mais problema com isso. Agora, ah Vinicius, eu desativei o Overlay do Radical, mas a minha mira continuou puxando. Cara, é o que tava acontecendo comigo, o meu Avart tava fazendo puxar a mira, eu mandei um link lá pro sol, um link não, mandei um ticket pro suporte e eles me responderam que era meu antivírus que tava fazendo puxar essa mira. E meu antivírus é o Avart, não sei se outros fazem, eu instalei outro antivírus aqui e não puxou minha mira mais. Então galera, espero ter solucionado o problema de vocês, é isso, se gostou, se eu ajudei vocês, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Aqui eu vou estar deixando na descrição o meu Facebook e do Airface pra galera estar me adicionando. Então é isso galera, valeu, deixa o seu like, seu favorito, tamo junto!